Vocês devem recordar da última resenha que eu fiz lá do Erba Pura de Zerjof. Lá eu desvendo um mito. Royal Amber vs Amberwood Gold Edition de Al-Aramay. Lá eu expliquei pra vocês que o suco era o mesmo, só mudava apresentações. E hoje trago uma resenha muito interessante que eu fiz com o Amberwood Exclusive Blue. Com o nosso amiguinho aqui, Royal Blue, lá da Oriente, a linha de luxo da Al-Aramay. Também com o decante do Leiton de Parfums de Marli. A gente vai fazer esse comparativo especial e esclarecer se acontece a mesma coisa que aconteceu no Erba Pura. Vou responder todas as suas dúvidas, fazer um comparativo aqui. A gente vai ver se esse Leiton é inspirado no Leiton atual ou no Sejito. Vou esclarecer tudo direitinho. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Satifrags. Sejam bem-vindos a mais uma resenha especial da BH Decantes e da Horus Decantes, os parceiros aqui do canal. Não deixe de se inscrever, dá o joinha, é muito importante pra gente crescer. Hoje vamos quebrar mais um mito. Será que esse perfume é a mesma coisa que o perfume que eu resenhei há muito tempo, o Amberwood Exclusive Blue? Será que eles se parecem? São idênticos? São diferentes? O Royal Blanc tem mais performance, tem mais qualidade? Isso eu vou responder agora. Você já deve estar cansado de dar blinds errados, comprar no escuro. Tem uma solução pra vocês. E é com o meu parceiro da BH Decantes. Ele vende perfumes originais em volumetrias menores. Você já sabe o que é o Decante? É essa pecinha aqui. Ela é fundamental pra você testar na sua pele. Só assim você vai conseguir atestar o que a gente fala aqui e de fato também você acaba tendo um travel size, um perfume pra carregar no bolso. São muito interessantes pra você conhecer o perfume original, saber qual o seu perfil olfativo e fazer a melhor escolha. Vou deixar o cupom de desconto aqui pra vocês e espero vocês na BH Decantes. Olha, antes de começar o vídeo, como é de praxe, tem que fazer um agradecimento à BH Decantes por nos disponibilizar o Royal Blanc lá da Oriente. Vou deixar imagens aqui, vídeos pra vocês acompanhar como é que é o frasco. A apresentação é maravilhosa. Eu conheço pessoalmente. Ele disposto como forma de decante pra gente fazer os testes, comparar com o Leito e também com o Oberwood Exclusive Blanc. Deixei lá na empresa, esqueci, bem no dia de gravar, como o cronograma aqui é corrido e vem fazendo teste com essa fragrância. O Oberwood Exclusive Blanc já fiz vários testes, então hoje eu fiz o teste e infelizmente larguei o frasco lá. Não deu pra trazer aqui como demonstrativo no vídeo, tá bom? Tem que agradecer também a galera lá da Ori, os meus amigos especiais também, o Gabriel e o Patrick, que me disponibilizou um decante do Leito Atual pra gente fazer esse teste. Você sabe o Oberwood Exclusive Blanc e também esse perfume que é inspirado nele. Opa, já tô dando um certo spoiler. Calma aí que eu não tô falando que os dois parecem, você já tá adiantando o vídeo. Vamos continuar aqui e começar a borrifar e fazer os devidos testes. Olha, primeiramente, eu vou dar uma borrifada aqui do Leito na minha mão direita. E já pegar a saída e contextualizar pra vocês, tá bom? Depois a gente vai seguindo os testes. Já vou direto ali no Royal Blanc pra falar direitinho pra vocês. Olha, a saída do Leito, principalmente o Leito Atual, é bem agradável. A notinha de maçã verde aqui é muito destacada. É muito evidente. Ela não sai tão aromática como a versão antiga do Leito, como eu já expliquei pra vocês. Sai bem gostosa. Uma maçã verde de muita qualidade. Já vai vindo o cardamomo aqui, junto com a lavanda, bem sutil. Já resenhei esse perfume aqui no canal, fazendo um comparativo, tanto com o Lorde Atal, também com o Abreu de Exclusive Bleu. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês acompanhar essa resenha. Então, é bem essa percepção. Vou fazer de uma forma um pouco mais rápida, mais ligeira. Eu sei que vocês apreciam muito essa evolução, mas depois que passa todo esse processo de lavanda, cardamomo, maçã verde, que tem muita qualidade. É uma maçã verde. A gente sabe que é sintética, né? Mas lembra muito natural. Uma maçã verde muito diferenciada, que eu consigo perceber ela lá no Carlyle também. E ela vem aqui no destaque. Um pouquinho canforada, frutada. Depois evolui pra uma parte de baunilha e amadeirada. Você sente isso durante toda a evolução. É bem linear. É um perfume muito agradável. É um perfume gostoso. E todo mundo que sente dá elogios, viu pessoal? Vocês podem ter certeza se você usar um leito ou até mesmo um contratipo bom, igual esses que eu tô fazendo resenha agora, já dando spoiler, vai ser sucesso. Agora eu vou borrifar o Royal Bleu e passar a saída e a evolução dele. Estamos aqui agora com o Royal Bleu da Oriente, um decante disponibilizado, como eu falei pra vocês, do Matheus, meu amigo lá da BH Decantes, parceiro aqui do canal também. Eu estou rodeado de pessoas boas que enaltecem meu trabalho, me direcionam bem aqui nas resenhas, porque eu tendo material pra trabalhar, consigo trazer esses comparativos especiais e dar à luz o esclarecimento pra vocês. Agora eu vou borrifar na mão esquerda e já começar a pegar toda a evolução, saída, já fiz os testes. E isso aqui me lembra um garinha. Olha, espirrei errado, gente. Vamos lá. Olha, a saída. Cadê a maçã verde? Ela é bem sutil aqui, não como o perfume de parfum de Marli. Aqui já sai um pouco áspero, lembrando esse perfume que eu já resenhei. Será que são muitas coincidências? Será que eu já tô dando um monte de spoiler aqui? Aqui eu sinto uma lavanda bem pegada, bem tensa, bem aromático. Saiu o cardamomo conjugado com essa lavanda, bem pungente. Depois na evolução, assim como ocorre nesse carinha aqui, pra eles se assemelharem, demora um pouquinho. Uns 15, 20 minutos pra essa parte aromática dar uma baixada. Aqui essa parte aromática é um pouco mais redonda, mais sutil, mais leve. Divide o protagonismo com a maçã verde. Ao contrário daqui, a maçã verde fica pra trás e essas notas especiadas pulam pra frente. Estou falando de uma forma bem resumida aqui o leito de parfum de Marli, porque eu já resenhei ele inúmeras vezes no canal, pessoal. Tô deixando isso de consideração. Depois vocês pegam as resenhas antigas, pra ter uma resenha mais detalhada em relação à pirâmide, evolução, notas, olfativas, pra ser mais completinho. É só pra andar depressa e não atrasar, né pessoal? A resenha não fica tão longa. E você vai sentindo, aos poucos os dois vão se igualando. Gente, é uma verdadeira mágica. Depois que passa essa saída especial de parfum de Marli e também do Royal Blow, que vai acontecendo a verdadeiro milagre. Os dois se assemelham demais, ao ponto de confundir. O acorde que eu criei aqui de madeiras de guaiá, que tem patchouli, tem várias notas amadeiradas aqui. Se eu não me engano, eu sinto até um pouquinho de um sujinho aqui, de um nude. Pode ser que tenha isso aqui dentro do leito e também nos contrativos. É muito similar. Olha, eu que tenho o nariz treinado, jogando um do lado do outro, durante a evolução do secagem, eu consegui perceber até mesmo os acordes de baunilho similares. Parece até idênticos. A baunilha que é colocada nesse perfume aqui é de extrema qualidade. Olha, se fosse na minha concepção, já adiantando aqui, em questão de investimento, vale muito a pena em relação ao perfume de parfum de Marli. Antes de falar de performance, similaridade, é um perfume com bastante qualidade, entrega muito, lógico, custa um preço de um perfume designer. Aí você vai ter que ponderar, será que eu quero ter um cheiro de nicho, um cheiro mais exclusivo, querendo ou não, bem comercial, mas um pouco diferente do que a gente está vendo no contexto, ou eu invisto direto num leitão de parfum de Marli, que deve custar praticamente o dobro do Royal Blue. A gente vai conversar isso tudo direitinho durante a resenha. Passando toda essa evolução, a gente já finalizou essas comparações. Vocês estão doidos para saber se ele parece com o Umberwood Exclusive Blue? Isso eu vou responder só lá na frente. Calma aí, pisa no freio, que essa resenha tem que ser bem detalhada, bem pautada para esclarecer vocês. Agora eu vou falar de ocasião, onde eu uso o leitão e o Royal Blue. Pessoal, vocês vão usar para qualquer ocasião noturna, clima ameno, inverno, outono, uma primavera um pouquinho mais fresca. É um perfume baladeiro, um perfume club, um perfume para barzinho, um perfume de encontro, um perfume romântico, um perfume querendo ou não. Tem um toque ali de agradabilidade que acaba conquistando as pessoas. As mulheres adoram esse cheiro. Eu já falei isso, é um DNA vindo lá de trás, lá no Idelome, tinha bem esse acorde cardamome lavanda, junto com essas notas aqui abonilhadas, amadeiradas, passam virilidade, passam masculinidade. Apesar da perfumaria de nicho ser unissex, eu sinto que o leito e também seus contratipos têm bem essa pegada mais viril, mais masculina. Se você busca mais desafio, conheça o leito exclusivo e seus contratipos. Aí sim é pancada, aí é um leito turbinado. Agora vamos continuar aqui que objeto esses dois carinhas. Passando agora para a parte de performance. Eu sei que vocês ficam interessados nessa parte. É onde todo mundo, eu brinco, quer saber no vídeo. Aqui na minha pele, o Royal Blue levou vantagem em relação ao leito e o parfum de Marley. Eu creio que eu já descrevi várias vezes aqui nas resenhas que o leito perdeu bastante performance. Já fiz o teste com o leito 6 digits, com outro contratipo. Vou deixar aqui no link lá da Brian Peterson. Lá sim, a briga é pesada. Os dois têm bastante performance, projeção. O perfume da Brian Peterson tem um pouco mais por ser concentração parfum. Lá eles são mais aromáticos, mais especiados. Aqui é o toque da baunilha. Aqui é um perfume mais comercial, mais manso e mais calmo. Olha, o leito na minha pele durou em torno ali de umas 8, quase 9 horas. Que é uma performance muito ok. Projeta ali 1 hora e meia, moderado. É muito rente à pele. Não é um perfume apagado, mas não deixa aquele rastro. Já o Royal Blue, a conversa muda. Essa fragrância tem bastante performance. Projeta muito, fixa bem. Assim como o Amberwood Exclusive Blue. É aquele perfume que supera ali, em performance, a fragrância original. Ali me durou ali umas 10 horas pra 11 horas. Projetou ali umas 2 horas e meia, quase 3 horas. É um perfume bem perceptivo na pele. Deixa a rastro. Quem aproxima de você até mês depois do rastro, sente aquela sensação de perfumação. Depois de muitas horas, é um perfume bem vivo. É um perfume que referencia bem o que o leito devia ser hoje, né pessoal? Um perfume de nicho, um perfume caro. Um perfume ali que representa uma casa muito grande. A outra perfumaria. Então é isso que a gente busca. Querendo ou não, a gente não se apega a performance. Mas pelo preço, pela proposta da fragrância ser ambarada. Um perfume apaunilhado. Um perfume quente. Ele teria que ser um pouco mais pegado. Concorda comigo? Eu creio que isso foi por conta de reformulações. Coisas que aconteceram durante esse processo. Que o leito hoje ficou um pouco mais intimista. Agora pessoal, vamos responder aquela pergunta. Similaridade. Aonde esse cara encaixa em relação ao leito atual, viu pessoal? O leito já é reformulado. Olha, o Royal Bleu, na minha opinião, em torno de 90 a 95% de similaridade. É um perfume muito próximo na secagem do leito anti-parfum de Marley. Não faz feio. Ao ponto até mesmo de confundir. É muito interessante isso. Lógico, na saída você vai pegar as diferenças, como eu disse. Principalmente da nota de maçã verde. Que aqui tem muita qualidade. Se destaca bem. E divide o protagonismo com essas notas especiadas aromáticas. Como eu falei no início do vídeo. Já na evolução, o que você sente são fragrâncias bem similares. Não é à toa que não é uma fragrância barata. Vocês podem ver que esses perfumes da Oriente, também da Oramai. Que é um beurde exclusivo e bruto, também é da Oramai. São perfumes que tem um custo um pouco mais alto. Chegam em torno ali de metade do preço. No máximo ali, um terço do preço. Tem apresentações incríveis. Apresentações maravilhosas. Então, entregam muito pelo preço que cobra. Agora eu vou dar uma orientação para vocês. Vocês estão esperando desde o início do vídeo. Será que o Royal Bleu é igualzinho ao um beurde exclusivo e bruto? Sim, pessoal. O mesmo perfume. Assim como acontece no Ambeau de Gold Edition e também no Royal Amber. Esses perfumes são o mesmo. Aí, o que vai compensar? Você fazer uma avaliação. Ir para as lojas, o mercado livre. Fazer sua pesquisa. O Royal Bleu vem com 80ml. O Ambeau de exclusivo e o Bleu vem com 60ml. Então, você vai ter que fazer um jogo ali de volumetria. Dividir o preço pela volumetria. Para você saber quanto que sai ml. Qual que compensa mais. É lógico. O Royal Bleu tem um frasco mais bem apresentável. Mas, em contrapartida, eu vou deixar um videozinho aqui para vocês verem. O Ambeau de exclusivo e o Bleu tem uma caixinha interessante. Uma apresentação muito legal. Um frasco muito bacana. Referenciando os perfumes da Oramai. Como eu disse para vocês, essa empresa é uma subsidiária da Oramai. Lá, infelizmente, não citam o nome. Eles colocam a logo, uma marca. Já vou falar para vocês que existe outra fragrância que é a mesma. Que é também da Oriente. Está escrito Show Oriente. É o mesmo perfume do Royal Bleu. Ambeau de exclusivo e Bleu. São os mesmos contratipos. Envasado em vários frascos. A gente já viu isso acontecer em outras casas. Só que quando essas empresas mudam a concentração do perfume. Ou a apresentação. Eles mudam o suco. Nesse caso aqui. As três apresentações são o mesmo suco. Então, só muda frasco, embalagem. Então, não se apeguem a frasco, pessoal. Apeguem ao suco. Calcule o custo-benefício. O valor por ml. Para você fazer a sua melhor escolha. Como eu disse, a proposta aqui é orientar. Trouxe essa resenha comparativa. Para trazer para vocês tudo que é pertinente. Para a gente aprender um pouquinho de perfumaria. Trazer um pouquinho de estudo. Para você avaliar na hora da compra. Para ter uma compra consciente. Se você quer testar o Royal Blue. Tem lá na BH Decants. Como ele me dispôs aqui. Para você não dar um Blyde. Lá também tem o Decants do Leito. Tem também na Horus, Split, Decants dos Meus Amigos. Vou deixar o link de todo mundo aqui na descrição. Para vocês não dar o Blyde. O Decants é a melhor ferramenta. Para você testar fragrâncias. Não se decepcionar. Cada pele responde de um jeito. É totalmente compreensível. A pessoa não gostar da fragrância. Ou ela não desempenhar na pele dela. Recentemente fiz uma resenha aqui do Prada L'Omelô. Um dos melhores perfumes da minha coleção. Teve pessoas que não gostaram do perfume. Ou desempenharam mal o perfume na pele desse. Isso é totalmente compreensível. Não é aquele meu top 1 que deu certo com a minha pele. Que vai acontecer isso com você. É totalmente compreensível. Como eu disse. Acontecer reações diversas. Pele é química pessoal. Cada pele responde de um jeito. Então é muito importante você deixar esse feedback aqui. Que vocês estão deixando. Eu fico muito feliz de coração. Que vai orientando os colegas que vão chegando. É como eu disse. Eu estou aqui no leme. Mas quem guia o barco mesmo. Os marinheiros são vocês. Um abraço para vocês. E até o próximo vídeo perfumado. Uma resenha especial dos meus parceiros. BH Decantes. E também Horas Decantes Splits. E também Horas Decantes.